A pessoa chega e fala assim, ó, é o seguinte, doutor Miojo, vai morrer daqui 30 dias. Tá. Só que você não quer saber, mas uma pessoa conta pra você. A enfermagem foi lá e contou. Daqui 30 dias, pá, pá, pum. O médico disse, só 30 dias de vidas. E aí, como que você faz? Quando eu entrar nesse quarto, vou bater na porta. Primeira coisa, a gente tem que ter respeito por quem tá lá dentro. Então, bato na porta, se ela estiver dormindo, você me deu aqui um caso. Tô dormindo, é. Tô dormindo. A gente fecha a porta e volta num outro momento. Se der tempo, a gente volta em outro momento. Mas você bate na porta, você sabe se a pessoa tá dormindo, o paciente? A gente bate na porta e a gente, às vezes, fala baixinho. Lógico, a gente não sabe o que tá acontecendo lá dentro. O que a gente faz? A gente traz coisas, informações do lado de fora. Então, a gente tem que ser muito tranquilo pra fazer isso. Então, bato na porta. Se eu ver que o quarto tá todo escuro e ninguém respondeu, então eu saio e volto num outro momento. E se eu responder? Se você responder, eu pergunto se eu posso entrar. E aí, a hora que eu entro, eu já... Aí, eu vou responder pra você. Vamos fazer uma situação de verdade? Vamos lá. Vamos lá. Vamos simular. Vamos simular. Vamos aí. Simula. Vamos aí. Vai, bate na porta. Então, vai lá. Tem gente? Não. Mas essa gente, ela chama não ou essa gente, ela morde? Quem é você? Eu sou a pessoa que veio falar com você. Ah, é? É, uma pessoa que tá aqui. É, uma pessoa que tá batendo na porta. Bati com a cabeça, inclusive. Você veio trazer chocolate? Não vim, não, que eu não tenho chocolate, moço. Mas posso entrar? Ah, entra aí, pô. Tá. Posso acender a luz? Ah, acende aí. Então vai. Ô, peraí. Ah. Você é chato, hein? Não, imagina. Você é chato. Não, é que você não conheceu o Godofredo. O Godofredo... Que isso? É o meu sapinho. Peraí. 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 Tá um fedor aqui dentro? É, acho que o senhor fez alguma coisa aí. O que que o senhor fez? Tá um fedor. Quando você entrou, tá fedendo. Ixi, então vai ver que é meu... É você? Vai ver que é meu sovaco, moço. Como é que é o nome do senhor? É, Jabá. Ô, Jabá, então. É que eu acho que eu não lavei o sovaco, Jabá. Você lavou o seu sovaco? Ó, entra aí. Vai, seu chato. Tá bom, já entrei. Toma aqui. Ô, Jabá! Prazer, eu sou o doutor miojo. Sou besterologista, eu vim falar... Como aí? Eu não quero miojo, eu quero chocolate, pô. Não, chocolate não tem. Chocolate não é miojo. O doutor chocolate, ele tá no outro quarto ali atendendo, mas não vai poder... Eu não quero te comer. Não, mas não é pra me comer, não. Você tá louco, meu? Essas brincadeiras aí, tipo... Ô, seu Jabá, o senhor tá saindo aí da linha. Quer fazer o que aqui? Eu vim trocar uma ideia com você, Jabá. Você mora onde? Ó, você tem din-din? Eu tinha. Acabei de pagar uma enfermeira ali pra ela ser comendo. Você não disse trocar ideia, vai ter que pagar. Vou pagar. Então vou pagar pra você passar bem. Paga aí, o Jabá. Vou pagar pra você passar bem, tá bom? Beleza? Você é uma pessoa legal, ô, Jabá. É? Me conta, seu nome é um apelido. Pega aí, pô, você não acendeu a luz, pô. Ah, é, vamos acender. Ai, é você! Caramba! Você é um palhaço? Tu é feio, hein, meu? Nossa, mas você não é engraçado. Não, eu não sou mesmo. Eu só olho a minha mãe e falo a mesma coisa. Meus amigos que atendem comigo, inclusive, não gostam das minhas piadas. Você tá sozinho? Hoje eu tô. Não, você não tá sozinho. Você me acompanhado. Porque é de quem? Aí, ó, o vermelhinho. Ah, meu nariz. Ah, você não veio sozinho. Tá vendo como você não falou de doença e a gente tá num outro astral? Acontece isso, o paciente ser engraçado? Tem. Tem, acontece isso? Tem. É criança ou adulto? Adulto. Adulto. E a criança, não é assim? A criança, ela... Não, a gente atendeu agora recentemente lá no Hospital Menino Jesus. Eu tava com um sapinho aqui, que é o... Isso aqui nada combinado, viu, gente? Nada combinado. Isso aqui é real mesmo. E eu tava aqui...